Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Maria Júlia Santana da Silva e hoje em este vídeo, farei sobre o Tag Nicton. O que é o Tag Nicton? O Tag Nicton foi criado por Nanoloader6b e alguns youtubers fizeram essa tag em seus canais. Mas, eu não tinha feito, mas agora vou fazer, porque esta é uma versão brasileira do vídeo do Tag Nicton em espanhol latino de meu canal. Então vamos lá? A atual Nicton favorito? Sem nada menos de Bob Esponja, ainda assisto na Nickelodeon e esse desenho me diverte muito. Primeiro Nicton que viu? Foi Bob Esponja e os padrinhos mágicos no extinto programa TV, Globinho, exibido na emissora de televisão aberta Rede Globo. Nicton de sua infância? Em nesse caso seria a vida moderna de Roku, pois conheci em abril de 2012, pela emissora de televisão aberta Rede Bandeirantes ou simplesmente, Bandi, melhor Nicton que viu? Estaria entre com a vida moderna de Roku e Bob Esponja, porque esses desenhos são bons e eu gosto destes desenhos. Pior Nicton que viu? Nenhum, pois todos os Nictons são todos bons, mas respeito a opinião de todos de ter odiado os Nictons que são horríveis. Com que Nictons faria um crossover? Eu faria um crossover com uma robô adolescente e, MIGTB, Nicton que mais assiste The Load House, pois é um bom desenho, mas, tem um certo, problema, o chip Linux, que é o pior chip de The Load House de todos os tempos. Segundo o Nicton favorito, seria e nada menos Rugrats crescidos, a melhor era de Rugrats, os anjinhos, que Nicton elegeria para voltarem a transmitir. Na minha opinião deveriam voltar a transmitir Doug, pois se lembraram em um comercial do desenho do vigésimo aniversário da Nickelodeon América Latina e Brasil, pois conheci o desenho em 2011, na emissora de Televisão Aberta e Educativa TV Cultura. E sua última pergunta, quais são seus nominados? A resposta é a seguinte, aos meus, inscritos de meu canal, e esse foi o vídeo do Tag Nicton, deem os seus likes no vídeo, e, se inscrevam no meu canal, e até mais.